Nesta moda Defendendo a liberdade e a lei da constituição Sou gaúcho de São Borja, eu estou de prontidão É dever que um brasileiro converse sua obrigação Combater os inimigos na hora de precisão A penteca do meu lado não deixou cair no chão Sou pela legalidade e não aceito escravidão Não tenho medo de nada nem do ronco ou do canhão Se for preciso eu vou na frente do batalhão O gaúcho morre notando, mas não renuncia não Agora eu termino o verso com prazer no coração Viva o Machado Lopes que garante a posição Só o governador de Zola vai meu aberto de mão Também ao Jean-Claude Rolache, presidente da nação Nunca penses que eu sofra ao perder o teu amor Não estejas iludida, não sofrerei esta dor Já sabia que não era o teu verdadeiro amor É melhor ficar sozinho, não serei mais sofredor É melhor ficar sozinho, não serei mais sofredor Nunca penses, eu te peço, que irei sentir saudade Pois conforme é o amor, não traz a felicidade Nunca penses que o despeito vem me torturar um dia Saiba que em meu peito sempre habita alegria Saiba que em meu peito sempre habita alegria Nunca te desejo mal por perder o teu amor Mas se em meu peito sempre habita alegria Se em meu peito tem o rancor Peço a Deus te abençoar Que seja sempre feliz E também me perdoar Se algum mal eu te fiz E também me perdoar Se algum mal eu te fiz E agora eu te fiz Sim E agora eu te fiz E depois¿ E depois Obrigado.